Essa nova minissérie alemã da Netflix é uma adaptação literária de um thriller psicológico e ela tem seis episódios que trazem um drama que vai te deixar, assim, bem eufórico em algumas partes, vai te deixar irritado em outras, irritado de uma boa maneira, tá? Pode ficar tranquilo. E também vai te deixar emocionado em outras partes. É um misto de emoções assistir essa minissérie e eu preciso muito, 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 muito mesmo recomendá-la pra vocês. Hoje vamos falar sobre Depois da Cabana, que acabou de chegar no catálogo da Netflix. Essa minissérie vale sua atenção. Assista nesse final de semana, são seis episódios curtinhos. E antes de começar a falar sobre ela, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. E também comenta lá embaixo se você pretende assistir ou se você já assistiu. Recomenda pra mais pessoas, porque muita gente lê os comentários e eles vão querer saber se você recomenda, se vale a pena pelo público também. Então comenta lá e o vídeo vai ser daquela forma que você já conhece. É a primeira parte do vídeo sem spoilers e metade pro final com spoilers, porque eu preciso falar sobre aquele final. Bem depois da cabana, conhecemos a Lena, uma mulher que vive trancada em uma kitnet com duas crianças, a Hannah e o Jonathan. E a vida desses três é controlada de uma forma brutal por um homem misterioso que tem regras rígidas. Eles têm que fazer refeições em horários específicos, eles têm que sempre comer na mesma hora, eles têm que mostrar as mãos com frequência e eles têm que ser obedientes, porque se eles não forem, eles são punidos. Até mesmo as idas ao banheiro são controladas, o sono é controlado, esse lunático espalhou câmeras por essa kitnet e fica vigiando constantemente esses três. Mas acaba que numa noite a Lena foge desse cativeiro e ela e a Hannah são levadas pra um hospital e a polícia começa a investigar esse rolê de raptarem ela e várias verdades começam a via tona durante os episódios dessa minissérie. Assim, a polícia até que faz um bom trabalho, eles encontram várias coisas, mas ao mesmo tempo a Lena e a Hannah são as duas personagens que ganham mais destaque aqui na série. E eu acho muito legal que, geralmente, séries nesse ponto de vista trazem muito foco no próprio sequestrador e a gente fica com raiva, muita raiva deles. Mas aqui eles pegam o foco das vítimas e apresentam as vítimas de uma maneira muito boa que você cria uma empatia tão grande por elas que o seu coração fica apertado em várias cenas. Então eu gostei que eles mudaram um pouco o foco da série, mas ao mesmo tempo apresentando uma trama muito impactante. Me lembrou até o quarto de Jack, que se vocês nunca assistiram, assistam, esse filme é lindo. Mas acabou que, assim, essa minissérie foi um verdadeiro achado. E além da gente ter essa trama surreal que é bem abordada, a gente também tem uma trama investigativa muito bem colocada aqui, entrelaçada também com os dramas das personagens. E, claro, a gente também tem reviravoltas emocionantes. E bota reviravolta nisso, porque chegando nos dois últimos episódios, é reviravolta atrás de reviravolta. Só que, assim, eu tenho que avisar pra vocês que a série tem alguns gatilhos. Então já vão assistir sabendo disso. Olhem a classificação indicativa, o que pode ter ali na série pra te causar algum incômodo. Mas o que eu posso dizer é que a série tem uma violência ali pesada. A gente vê também como o poder e as regras podem ser degradantes pra eles. E como a tortura psicológica pode moldar a cabeça de uma pessoa. Temos temas como sequestro, abuso, manipulação psicológica e diversos outros. E todos eles são difíceis de digerir. Mas, ao mesmo tempo, é cativante ver a profundidade emocional que a série traz pra toda essa trama. A série não promete nada, mas ela entrega tudo. A atmosfera sombria aqui e ameaçadora, com tons de cinza, lembra um estilo nórdico de produção que eu adoro. E assim, quando eu vi pela primeira vez ali no primeiro episódio, já fiquei encantado. E isso também até acaba fazendo com que a sensação de perigo e também os dramas se torne algo mais único, que eu pelo menos amo em séries alemãs. E aqui tem demais. Com destaque pra Kim Ridley, que interpreta a Lena. E a jovem Naila, que interpreta ali a Hannah, que é a filha da Lena. A intensidade dessas performances contribui pra gente ficar imerso na história. E o ritmo frenético dos episódios vão fazer você querer maratonar tudo na mesma hora. E ficar despreocupado que a série tem o final fechado. Então precisa se preocupar de... Ai meu Deus, será que vai ter final? Tem final. E é isso, assistam depois da cabana no Netflix. Depois voltem aqui pra conversar comigo com spoilers. Ou se vocês gostam de spoilers e querem saber o que acontece, continue aí no vídeo. Mas vale muito a pena o seu plano nessa minissérie. Dica de amigo, tá? Assista. E antes de continuar, coloca aí nos comentários pra eu saber que você viu até essa parte do vídeo um globo de neve. E claro, já clica no botão do like, se inscreve no canal se ainda não apertou o botão de se inscrever. E comenta lá embaixo se você pretende assistir essa minissérie. E se você já assistiu, fica aí comigo porque vamos falar sobre o final. Que é o final bem conclusivo, que encerra a história com chave de ouro. Durante a trama nós descobrimos que a mulher que tava presa no cativeiro não se chamava Lena Beck. Na verdade o nome dela era Jasmine Glass. E ela acabou saindo raptada cinco meses antes. E ficou presa ao lado dos filhos da Lena, a Hannah e o Jonathan. Até que um dia a Jasmine bateu na cabeça desse nojento abusador com o globo de neve do Jonathan. E ela fugiu. E durante essa fuga, ela foi atropelada. E enquanto o motorista que atropelou ela tava preocupado e tava tentando ajudar ela. A Hannah apareceu, nocauteou ele pelas costas com um galho de árvore. E pouco tempo depois o pai dela chegou. E a Hannah implorou pra que ele chamasse a ambulância pra salvar a Jasmine. Já que a Hannah gostava dela e queria que ela continuasse viva, diferente das outras mamães que já passaram. Mas a gente fala um pouquinho depois dessas outras mamães. E esse psicopata até chama a ambulância. Mas antes disso ele pega o motorista ali que tava tentando ajudar. Corta toda a cara dele e leva ele até o cativeiro. Pra parecer que ele era o sequestrador da Jasmine. E se não fosse a Hannah, a Jasmine mesmo já teria ido de arrasta pra cima. Porque a gente descobriu que esse tal cara, ele é doido. E simplesmente quando uma pessoa tá próxima de morrer, né? Uma das mulheres sequestradas ali tá próxima de morrer. Ele descarta o corpo como se fosse nada. Tanto que outras oito mulheres já foram ali sequestradas por ele. A polícia durante a série começou a encontrar os corpos ali no meio da floresta. E eram todas pessoas que ele acabou sequestrando pra se tornarem a Hannah. Sendo que no último episódio a gente descobre que esse tal sequestrador maníaco é o Lar Hogner. O chefe da empresa de segurança, Hogner e filho, que herdou do avô dele essa empresa. Ele era o responsável por tudo isso que tava rolando. Sequestros, mortes. E a backstory dele apresentada aqui na série é que ele era uma criança que foi abandonada pela mãe. Que era muito jovem pra cuidar dele quando teve ele. Então simplesmente foi embora. Ele nunca conheceu seu pai biológico. E ele acabou sendo criado pelo avô. O Larjo então um dia acabou fazendo um trabalho pra Lena. Que era parecida com a mãe dele que fugiu. E ele por ser um maluco perturbado esperava poder reconstruir uma família tradicional com ela. Coisa que ele nunca teve antes. E ele sequestrou ela, prendeu ela e falou, vamos fazer uma família tradicional. E ai gente, quando eu vi essa revelação eu fiquei chocado, abismado, boquiaberto. Eu fiquei puto, eu fiquei tudo. Primeiro, o cara tava fantasiando transar com a própria mãe. Começa por aí. Segundo, que família tradicional que é essa? Que uma mulher morre e você encontra a outra e faz essa outra se tornar a mulher anterior. E aí você faz a outra se tornar a mulher anterior. Que família tradicional é essa meu filho? Mano, muito bizarro, muito bizarro toda essa lógica. O cara não batia bem, o cara era doido mesmo. Mas enfim, voltando ao ponto que a gente parou. A Hannah foi com a Jasmine pro hospital. E quando chegasse a hora certa, o Lars iria aparecer e buscar as duas pra eles começarem uma nova vida. Mas o que o Lars não esperava, é que o plano dele não daria certo. Já que a Jasmine, mesmo que tivesse tentado recomeçar a sua vida. Começou a notar que tava sendo constantemente observada. E que o Lars ainda não tinha desistido dela e não tinha sido capturada. Então ela continuaria meio que sendo observada. E ela falou, quer jogar? Vamos jogar. Vou entrar no seu jogo, seu doido. Ela pintou o cabelo de loiro, usou a roupa que ele gostava, comia no horário certo. Ela tava fazendo as regrinhas dele. E um certo dia, a Jasmine saiu voluntariamente da sua casa. Subiu no trailer onde o Lars e a Hannah estavam esperando ela. Porém, a Jasmine, durante o caminho pra essa viagem da nova vida, convenceu o Lars a parar o trailer pra que ela pudesse ir no banheiro. Ele, então, acompanhou ela até a areia, se virou pra ela ter privacidade. E foi nesse momento que a Jasmine deu um bote nele e deu uma apunhalada na jugular dele com um caco de vidro do globo de neve que a Hannah deu pra ela lá no hospital. E esse foi o fim do Lars. Glória a Deus, Deus é bom. E agora que ele morreu, a Jasmine, a Hannah e o Jonathan estavam seguros. E, bens a Deus, todos eles precisam ir pra terapia urgentemente, principalmente a Hannah. Que era a mais manipulável por ele, né? Ela tava nas mãos dele. Fruto da manipulação que ele tava fazendo com ela há um bom tempo. E essa minissérie termina com uma sensação de alívio, mas, ao mesmo tempo, com uma sensação de dor dos nossos corações. Porque a gente sabe que a Lena foi abusada várias vezes pelo Lars enquanto ela tava mantida ali naquele cativeiro. Ela deu à luz ao terceiro filho ali embaixo, mas ela contraiu uma infecção pós-parto e morreu, assim como o bebê também morreu. Então acabou que, por negligência do próprio Lars, por ele tá fazendo merda, né? Ele não chamou a ambulância e preferiu deixar ela morrer. O Lars, então, levou o corpo dela pra casa dele, enterrou ela no jardim. E ele até revelou isso, né? Onde ela tava pro detetive antes de morrer. Encerrando, assim, a dolorosa investigação que já vinha acontecendo há anos e deixando os pais da própria Lena angustiados. E a única questão que ficou na minha cabeça depois desse final é a questão da Hannah mesmo. Ela tava ajudando o Lars, e a gente sabe disso. A gente sabe que ela deixou a porta aberta ali no final de temporada pra ela conseguir sair e encontrar o Lars. E eu fiquei pensando, será que ela entregou o caco de vidro pra Jasmine? Porque ela sabia que a Jasmine faria um plano pra tentar fugir. Ou será que ela entregou por inocência mesmo e ela queria ficar com o Lars porque ela tava sendo manipulada? Ou será que ela entregou porque ela sabia e eu porque ela não sabia? Ou por quê? Será que ela era realmente manipulada? Será que ela queria fugir desse relacionamento tóxico? Apesar que ela era uma criança, ela não deve saber o que é isso. Muitas perguntas em relação a essa personagem. O que vocês acham? Vocês acham que a Hannah entregou o caco de vidro por inocência? Ou vocês acham que ela sabia o que a Jasmine faria? Coloca nos comentários o que eu quero saber. Me conta o que acharam da minissérie, me conta o que acharam do final. Clica no botão do like que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Um beijo e tchau.